Olá, JuLover! Gente, hoje nós vamos separar vários produtos de um quadro super especial que a gente tem aqui na papelaria. Todos os produtos que parecem ser uma coisa, mas é outra. É isso mesmo, parece, mas não é do YouTube Vídeo Longo. Vamos lá então selecionar todos os produtos que parecem ser uma coisa, mas são outras coisas. Eu acho que com certeza a primeira coisa que a gente vai escolher são essas novidades aqui que chegaram. Isso aqui parece muito aquele bloquinho de que a gente tinha quando era criança de EVA, que era de brincar. Só que é, gente, um apontadorzinho. Já vou mostrar pra vocês abrindo. Esse aqui também parecia muito uma bola de basquete, mas é um apontador. Tudo que a gente vai pegar vamos deixar dentro dessa cestinha aqui, que é pra ficar guardadinho e todos armazenados juntos. A Atri lançou essa borracha aqui sem dó de que ninguém confundisse e comesse, porque parecem muito donuts, mas são todos borrachinhas. Sempre tem uma borracha que parece ser uma coisa, mas é uma borracha. E olha essas daqui, gente, parecem ser pirulitos de frutinhas, ó. Esses daqui são de kiwi e de pitaya, mas são borrachinhas, olha só. E ele vem num cabo igualzinho do pirulito. Sabe aquele pirulito em formato de coração vermelho? Olha só, o cabinho é o mesmo, é um cabinho de plástico. E parecem pirulitos, né? Dá vontade de comer esse aqui, sinceramente. Mais uma coisa dessas daqui que chega a ser um crime, porque tem até cheirinho, é essa aqui, gente. É outra borracha, mas parece muito com picolé. E o cabo também é de picolé, ó. O cabinho é de madeira. Eu acho um crime. Tá sentindo o cheiro daí? Isso aqui tem um cheiro muito bom. E além dessa aqui de melancia, também tem de morango e também tem de uva. De uva. A de abacaxi, a gente vendeu a última que tinha aqui e ela tá extinta pra sempre. Não existe mais a borrachinha de picolé de abacaxi. Agora só dessas frutinhas aqui. A Tilibra, inclusive, tá super fera nessas coisas de parece ser uma coisa, mas é outra. Porque olha só essas lapiseiras que eles lançaram aqui. E pasmem, o cabo da lapiseira serve pra você tirar o grafite de dentro da lapiseira. Então você vai apertar aqui em cima e o seu grafite vai sair aqui embaixo. Olha que máximo. E nesse aqui, a atriz foi cruel, porque essa borracha, gente, tem cheiro desses docinhos aqui, ó. De morango, de chocolate, de limão e esse outro aqui de uva. Ó, isso aqui tem um cheiro tão bom, um cheiro de bolo, de verdade. Eu tenho muita vontade de comer essa borracha aqui. Porque é uma borrachinha, gente, não dá pra mim comer, né? Mas olha só, se você olhar assim de cima, ela tem até alguns desenhos que parecem aqueles docinhos de casamento, de aniversário chique que você vai mesmo. Vou pegar uma de cada. Olha só, essa é de uva, gente. Parece que tem uma parte que vem com pintinhas dentro dela. E aí fica parecendo um sorvete de napolitano, tá vendo? Tá dando pra vocês verem? De napolitano não, de sensação. Agora que eu já peguei uma de cada, vou pôr dentro da nossa cestinha. Cheia de parece, mas não é. Gente, essa última borrachinha que eu mostrei pra vocês, eu queria muito que vocês pudessem sentir o cheiro dela. Porque é assim, ó, um cheiro maravilhoso e dá muita vontade de comer, de verdade. Esse aqui parece ser uma réguinha pequena, olha só. Ela é mais ou menos do tamanho da minha mão. É uma régua normal de 15 centímetros. Porém, gente, ela se torna uma régua grande. Porque você soltando ela aqui, olha, e girando, ela abre pro outro lado. Então são duas réguas em uma. Abrindo ela, você encaixa desse jeitinho aqui e ela vira uma régua de 30 centímetros gigantesca. Comentos atrás era só uma réguinha pequena de 15 centímetros. Que que é isso aqui, gente? Deixaram comida dentro do estoque, meu Deus. E se estragar, imagina o cheiro que vai ficar. Só que não, gente. Isso aqui é um apontador e ele tem dois furos pra dois tamanhos diferentes de lápis. Fala a verdade, se eu quase não te enganei achando que isso aqui é uma bisnaga. E ele guarda um segredo maravilhoso. Porque abrindo as laterais dele, você consegue tirar a primeira tampinha. Que vem com dois plus aqui, desse sanduíche aqui. Ele vem com a batatinha e também vem com sorvete. Mas eles são variados. Pode vir com refrigerante com a batata. Pode vir com sorvete com refrigerante. Além disso, também tem, olha assim, olha aqui, gente. Esse outro potinho aqui também vem. Mais um reservatório. Então aqui dentro você pode guardar clips e coisinhas menores. Aqui embaixo tem outro tamanho, um pouquinho maior. Além dessas borrachinhas, né? Dá pra você guardar outras coisas. E aí, enfim, chega no apontador. Ele também parece aquelas lancheirinhas de escola, sabe? Eu já vi muitas lancheirinhas que tem esse mesmo formato de hambúrguer. Super divertidas e legais. Parece com um extintor. De verdade, um extintor desse tamanho aqui, só se for extintor de boneca, né? Não apaga fogo grande de ninguém. Não apaga prédio pegando fogo nenhum. Mas olha só, gente. O que é? O que é? Isso aqui é um apontador. Olha aqui que legal. Você tirando a tampinha, você consegue ver que é um apontador. E aqui embaixo dele também tem um furinho. Eu brincaria facilmente disso aqui na minha época de boneca. Como se fosse um extintor mesmo. Porque é super pequenininho. Da palma da minha mãe. Sempre o que choca a gente nesses itens de parece mais, não é? São itens que parecem com comidas. E olha esse aqui. Esse aqui vai chocar vocês. Porque são todas borrachinhas. Mas dentro delas também tem o recheio. Então elas não são borrachinhas em formato de bolachinhas simples, gente. Elas tem até o recheio da bolacha. Você consegue ver aqui dentro. Olha só que legal. E aí tem bolacha. Essa aqui seria uma de limão ou de coco? E essa aqui com certeza é a de morango, olha. E são biscoitinhos mesmo. Dá vontade de comer e vem até a caixinha de leite. Agora que a gente já escolheu todos os itens que parecem ser uma coisa. Mas são outras. Eu vou mostrar pra vocês detalhadamente cada um deles que a gente escolheu. Vamos começar por itens que não parecem ser comidas. Porque aí eu vou deixar todos que parecem comidas juntinhos e vou mostrando pra vocês. Vamos começar por essa bolinha aqui, gente. Que parece muito ser uma bolinha de brincar mesmo. Bolinha normal. Mas é um apontador. E pra abrir ele é bem simples. Você vai girar aqui em cima e já vai revelar um apontador. Aqui do lado de fora a bolinha dele fica desse jeito. E ele dá aqueles apontadores de encaixe. Então, olha só. Você coloca assim. Ele tem bastante espaço pro lixinho do apontador. E ele é super útil como uma bolinha. Só que cuidado pra não quebrar porque ele é de acrílico. E também como apontador. Isso aqui que é super legal dele. Mais um item que parece, mas não é que não é uma comidinha. É esse aqui, gente. O outro apontador que foi o segundo apontador que a gente pegou. Como funciona pra abrir ele? Você vai precisar desmontá-lo. Olha só, tá vendo? Eu puxo aqui e ele já vai saindo. Aí você vai puxando de um lado e do outro. E as pecinhas vão se soltando. Então, no final das contas, ele é um apontador que se desmonta completamente. Você vai conseguindo soltando todas as pecinhas dele. E essa pecinha aqui, que é a pecinha do buraquinho do seu apontador, vai ficar fixa nessa pecinha verde. Então tem como você mudar as ordens da pecinha e também remontá-las. Olha só. Pra montar elas é bem simples. Você vai montar como se fosse um quebra-cabeça mesmo. Vai encaixando as pecinhas no vão do seu cor. E aí você vai virando. Se você precisar mudar, olha aqui. Aí você dá só uma apertadinha e ela vai se fechando completamente. Pra tirar o lixinho dele é fácil. Você tira uma pecinha, joga o lixinho fora e já era. Tá aqui de volta o seu apontadorzinho. Além disso, ele tem números. Então dá pra você jogar um joguinho de dadinho. Algo assim com ele. É super útil e legal. O terceiro item que nós vamos pegar é esse aqui, gente. É a nossa réguinha. Ela parece muito ser uma régua pequena de 15 centímetros, mas ela se torna uma régua grande de 30 centímetros. E ó, o super legal dela é que ela tem esse encaixezinho aqui. Então você pressionando ele fica completamente fechado e você consegue usar uma régua direto. Olha, ela não vai dar uma engatada aqui e não passar. Você vai conseguir usar ela direto pra fazer as margens do seu caderno de desenho. Além disso, ela também vem com todos esses formatinhos aqui que você consegue fazer. Triângulos, círculos, quadrados, estrelas e até esses outros formatos aqui super diferentes. Isso aqui vai te ajudar a criar títulos maravilhosamente lindos. Mais um item super legal que também não é um item de comidinha é essa lapiseira em formato de guarda-chuva, gente. O mais legal delas que eu mostrei pra vocês já é que ela apertando aqui no cabinho do guarda-chuva, você consegue revelar o grafite dela. Então você aperta de um lado, o grafite vai sair do outro lado. Pra voltar o grafite é só apertar ela e deixar pressionada e empurrar com o dedinho que ela já vai consumir completamente. Além de rosa, tem outras cores também super legais e aí você pode escolher a cor que você achar mais bonita. Tem verde e água e também tem lilás. Pausa pra lembrar pra vocês que todos os itens que eu tô mostrando nesse vídeo estão disponíveis lá no nosso site. Vou deixar o link aqui embaixo e o link na descrição também pra você escolher todos os produtos que vocês quiserem, que vocês acharam super interessantes aqui. Agora vamos começar os itens de comida, gente. Olhando aqui de cima, do jeito que eu tô olhando aqui, não parecem itens de comida mesmo. Sinceramente, parece uma cestinha de doces, ó. Parece uma cestinha de balas. Mas vamos lá direto ao ponto. Primeiramente, a gente vai começar com todos esses picolés aqui, que são da Tilibra, que parecem muito picolés mesmo, mas são todos borrachinhas com cheirinho. O melhor dessa borracha é que ela tem um cheiro maravilhosamente bom, um cheiro forte também e o cheiro dela não sai com muita facilidade. Além de que o cabinho dela é igualzinho o cabinho de picolé de verdade. Olha, tem como você tirar ele. Eu não recomendo tirar porque depois ele vai ficar caindo, ele é colado, né? Mas olha só que legal. Parece muito, gente, com picolé de verdade. Aí aqui do lado tá escrito melancia e do outro lado tá escrito melancia, só que em espanhol, que tá escrito sandia. Então, melancia em espanhol é sandia. Você já tá aprendendo outras coisas aqui, hein? Ai, ai, olha só esses pirulitos aqui, gente. Não são pirulitos, são borrachas. Esses daqui, por outro lado, acho que pelo fato de serem importados, eles não têm cheirinho, mas eles têm esse fecho aqui super bonitinho que parece muito mesmo com um pirulito de verdade. Olha só que legal. Além de o cabo ser aquele cabo de pirulito big, big, sabe? Pirulito de big, big. Tem esse cabo aqui e olha só que lindos que eles ficam, gente. São de frutinhas. Eu morro de vontade de comer isso aqui. Se tivesse cheiro, eu não sei quem me seguraria. O próximo item que é um item que parece comidinha é esse aqui, olha só. É o hamburguinho. Olha, de cima. Só a tampinha dele. Vamos abrir aqui. Parece muito, gente. Sabe com o quê? Com uma bisnaga. Sinceramente, assim seria facilmente uma bisnaga. Eu comeria completamente isso aqui achando que era uma bisnaguinha. Olha só. E ele tem até o gergelim em cima, que vem em cima dos sanduíches. Parece também o sanduíche de presunto do Chaves. Só que ele é sem presunto, né? Esse aqui é um hambúrguer mesmo. E ao invés de ser um hambúrguer, ele é um apontador que vem com dois furos. Então, se você tem lápis grande, esse apontador vai ser super útil pra você. Além de que eles têm as travinhas assim, ó. Porque aqui dentro você consegue guardar itens, tipo clips, consegue guardar outras borrachas também. E vários itens de decoração pra você guardar aqui dentro. Vamos pular pra um doce. Já que o anterior foi salgado, vamos pular pra esse docinho aqui. Gente, esse aqui é o docinho da atriz. Olha aqui a parte de cima que eu falei pra vocês. Ele parece aqueles docinhos gourmet, sabe? De casamento, aquelas coisas chiques. E ele tem um cheiro indescritivelmente bom, de verdade. Eu acho que... Olha o de morango. Sério. O de morango tem um cheiro muito bom, gente. De verdade. Isso aqui não parece doce nunca. Não parece doce não. Não parece borracha nunca. E olha só. São todas borrachas. Além disso, ela tem camadas de cores super diferentes. Então, a de uva é a lilás. Essa verde aqui é a de limão. Essa rosinha aqui é a de morango. E essa aqui, marrom, é a de chocolate, que tem cheiro de chocolate mesmo. Lembrando que esse aqui não é como o marca-texto B-Bold. Cada um deles tem um cheirinho diferente. Então, o marca-texto B-Bold original, todos eles têm o mesmo cheiro. Mas esse aqui, cada um tem o cheiro característico da sua frutinha. Então, é super legal. Igual B-Bold fruit. Mais um item que parece muito ser uma coisinha, mas não é. É esse apontadorzinho aqui que parece muito ser um extintor. Só que, ó, vocês veem que essa parte aqui de cima é até paralisada. Ele não é um extintor, gente. É um apontadorzinho pequenininho. Mas ele vem até com as recomendações de um extintor, como se fosse um extintor de verdade. Por último, eu deixei essas duas caixinhas fechadas aqui. Essa aqui é a caixinha de mini biscoitinhos, que vem com dois leitinhos. E essa aqui é a caixinha de mini donuts. Esses donuts aqui, gente, eles não parecem só donuts. Eles parecem muito... Sabe aquela bolachinha de rosquinha de coco que a gente gosta de comer com leite? Essa aqui parece bastante com ela. Se você tirar a cobertura do donuts, que dá pra você tirar, olha, se você tirar esse donuts aqui e ainda tirar a cobertura dele, ele vai parecer mais ainda com aquelas bolachinhas de rosquinha, sabe? Rosquinha de coco, parece bastante. Mas elas são todas borrachinhas mesmo, não é nem rosquinha e nem donuts. São só borrachinhas. Tem como você escolher a sua corzinha, mas a caixinha vem assim completa. Aí você compra quatro e aí dá uma pra cada amiga sua e fica as borrachinhas de donuts das amigas. Mais um item maravilhosamente parecido, mas que não são. São esses aqui, gente. São as bolachinhas que eu falei pra vocês. É bolacho ou é biscoito? Já me comenta aqui embaixo se você acha que é bolacho ou se você acha que é biscoito. Defenda a sua língua. Defenda a língua do seu estado. Isso aqui é bolacho ou é biscoito? Aqui tá escrito biscoite. Então eu acho que são biscoitos. Só que tem uma diferença entre o biscoito e tem uma diferença entre a bolacha. Se você acha que tudo é biscoito, responde aqui. Se você acha que tudo isso aí é bolacha, responde aqui. Eu falo bolacha, porque eu sou paulista. Mas tem gente que é do Rio de Janeiro que fala biscoito. Olha só, gente. Se deixar isso aqui em cima da mesa, o que você faz? Você come ou você já descobre na hora que é uma borracha? Eu comeria facilmente e ele ainda tem um recheio. Olha só que legal. O recheio é igual aqueles outros ali que solta. E aí fica parecendo aquelas bolachas da traquina mesmo que vem com recheio aqui dentro. Maravilhoso. Agora que vocês já assistiram esse vídeo, comenta aqui embaixo qual foi o seu item que parece ser uma coisa, mas é outra que você mais gostou. Deixa o like, se inscreve no canal e manda esse vídeo pra todos os seus amigos que não acreditavam quando você falava que na papelaria de dar tinha um extintor apontador. E aí Obrigado.